Opa! Aqui é o Billy Conte e esse é mais um vídeo na série de vídeos de jogos antigos. Só que dessa vez aqui, temos um jogo antigo que fizeram um remake, cara. Fizeram um remake desse incrível jogo, super clássico, em comemoração do 15º aniversário de Another World, ou também conhecido como Out of This World, né? Então vamo lá, o que que esse jogo é pra quem não conhece aí? É a história de um jovem cientista nuclear aí, não sei se é nuclear, não sei, jovem cientista físico, não sei. Ele faz um experimento e vai pro outro mundo, né cara? E lá, nesse outro mundo, tem extraterrestres. Vamos mostrar uma aberturinha clássica aí, ó. No remake temos resolução em Full HD e HD. Eles refizeram algumas coisas, né? O som agora é estéreo, vários canais e tal. Busca super clássica, né? Trilha sonora, excelente. Vou ficar quieto pra vocês verem a abertura desse, meu... Eu não tenho nem palavras pra esse jogo aí. Eu não lembro exatamente em que ano esse jogo foi lançado, cara, mas... Eu lembro que eu era, cara... Eu era pivete... Acho que foi um dos primeiros jogos... Acho que... Um dos primeiros não, acho que foi o primeiro jogo que eu cheguei no final. É... No final do game, né? Zerei. E foi no PC, eu não lembro de quando... Sei lá, 93, chegou em 91, não lembro. É... Copyright, 1990, né? Ali fazendo alguns experimentos, né? Vamos executar o experimento? Acho que melhor não, hein, mano? Usando acelerador de partículas... É, meu... Abriu uma coquinha aqui... Se nega... Se nega... Bom, vou deixar rolando aí a abertura, mas é... É rapidinho até... Quem quiser ver a... Gameplay... É só colocar mais alguns segundos aí pra frente, beleza? É, mano... Acho que não foi uma boa ideia, hein? Ó, dá pra ver que a... A textura do jogo é a textura, né? Opa... Já tá funcionando aqui... Ai, meu Deus do céu... Pera aí... Tem que sair logo, senão o bicho te puxa lá pra baixo... Aqui nas setinhas... A gente vai movimentar o personagem... O shift... Pula... Coltron dá porrada aqui... É... Corria mesmo? Agora eu não lembro... Coltron... Segurar o Coltron ele corre... Opa... O que que é isso aqui? Pulei no cipózinho aqui... Vamos lá... Vambora... Vocês viram aqui no começo do... Eita... Ó... Pra quem não sabe... Olha o que acontece se a gente não matar esse bicho... Simplesmente morri, cara... Mais uma tentativa, né? Vamos lá... Olha os bichinhos vindo aí... Opa... Tem que pisar nos bichinhos aqui... Apertar o Coltron pra matar... Se não... Se Alice sanguizuga... Sei lá o que seria isso... Vambora, né? Opa... Acho que é melhor correr... Corre, mano... Corre... Putz... Nossa... Quase pega, cara... Detalhe que eu saio... Ah... Achei que eu tinha quebrado esse bicho... Se eu tivesse quebrado esse cipó aqui antes... De enfrentar esse bicho aqui... A gente não ia conseguir fazer isso que eu acabei de fazer, né? Vamos lá... Corre, corre, corre... Corre que eu... Caraca, meu... Opa... Que que é isso aí? Esses aí são os aliens do outro mundo, né? Paz... Eu vim em paz... Olha lá... Fizemos um sinal de paz, né, cara? Dá um sorrisinho e tal... É... Acho que não deu certo... Lembrando que... Junto com o Pílice of Persia, cara... Esse... Meu... O pessoal pirava nos gráficos da animação do jogo na época, né? Bom, vamo lá... Vamo a uma parte mais legal... E... Vou tentar até chegar... Chegar mais longe nessa fase aqui pra demonstrar... Que é... Demonstrar a jogabilidade do jogo, né? Que é o que você vai usar até quase o final... Finalzinho do game, né? Vamo lá... Vamo tentar balançar aqui, ó... Acho que é pra balançar... A jaula aqui... A gente pode ver que tem outros alienígenas dos escravos ali trabalhando ali no fundo... Ele tá reclamando que eu tô balançando... Ele tá atirando... Ah, filha da mãe... Ah, não lembro o que ele falava... Pegamos a arminha... Ah, lembrei... Caraca, meu... Nossa Senhora... Peguei um... Ó... Segura o Colton... Ai caramba, eles tão vindo de lá... Eu tenho que proteger ele agora... É, eu acho que não deu certo, hein... Temos aqui o... Password pra você começar da onde parou... Ai, vamo lá... De novamente... Ora, balança a jaula aí, meu... A gente não vai... Calma, não... Beleza, vamo lá... Beleza, vamo lá... Lembrando que você segurou o Colton aqui um pouquinho... Ele vai... Ele coloca esse... Nesse escudo aqui, né? Se você segurar, ele solta um puta canhão que destrói o escudo também... Vamo lá... A gente tem que ajudar o nosso... Já matei um... Vamo... Vamo... Isso tudo com o Kent aqui... E aí ele vai sumir... Vai, meu... Caramba... Vamos ver o que tem aqui, temos a visão da nossa prisão Beleza, vamos descer O que tem aqui? Não tenho a menor ideia do que tem aqui Tá, nós temos que abrir esse negócio aí, que eu não sei como a gente vai fazer Vem ET! Lembrando também que tem a continuação desse jogo Quase morri cara E aí meu, você que tem que desativar aí? E agora mano, não sei, ah tá, quer dizer, não sei, não sei, peraí Vou deixar o mano aí embaixo, depois eu volto pra buscar ele E agora, como é que resolve esse quebra cabeça aqui? Pera, mas eu não lembro hein Como é que eu fazia hein? Vou cortar o vídeo e mostrar aí como é que eu selecionei esse negócio Tá, beleza, agora eu já sei como é que eu passo aqui, vamos ver Primeiro eu vou matar o mano que tá aqui embaixo Beleza, matei o mano, senão ele vai fechar lá e ferrar com a gente Opa, vamos vir pra cá Aqui ó, nós temos que segurar o contro O cara já ouviu o barulho, ó Não, mas eu matei o mano lá embaixo, velho Filha da mãe Ah, velho Acho que eu não fiz certo Ué, não tinha que matar o mano lá embaixo? Vamos ver Eu vim aqui Ah, tá, eu tinha que atirar na tomadinha ali Vem mano, vem mano Ururururururu Beleza Estrutamos a porta Ah, o cara não vai conseguir abrir vai E aí, agora o que é que eu faço? Não sei o que Acabou a arma Ai, ai Ai, meu Deus, acabou a munição Ela não dura pra sempre, cara Vamo lá De novo Vambora, vambora, vai, Etei, vai, Etei Vai, Etei Beleza, ok, ok, passou Vambora, vambora, vambora Temos que ir fugindo dessa prisão aqui, cara Corre, corre agora Corre, meu Cadê o E.T. Vai, miserável Ah, eu tenho que cair aqui Eu te carguei naquele buraco, cara Corre, corre Como se não houvesse amanhã Ah, eu não vi a animação dele É melhor dia, cara, entra aqui, ó Cai Vamo ver o que vai acontecer Ah lá, abriu, abriu Disfarçou, tal Ah, ele foi rendido, cara Vamo rolar aqui pelos canos Essa parte era chatinha A gente tem que descobrir Pra onde a gente... Acho que é meio alto, hein Bom, é isso aí, cara Se você gostou do jogo aí Cara, eu vou estar colocando o link na descrição Na verdade ele tá custando 10 dólares, tá Tem alguns sites aí pra você comprar a mídia digital Tá, vou estar colocando o link aí pra você Se você gostou do vídeo Dê joinha, beleza Gostou do canal? Se inscreva pra receber emails com atualizações de vídeo Também pode estar adicionando o endereço do canal Nos seus favoritos aí, beleza Então é isso aí, cara Obrigadão Vou indo nessa E... Fui! Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Sai daí! Sai, sai daí, mano Será que se eu chegar perto eu morro? Que negócio é esse, véi? Nossa, mano Que negócio escroto, cara Vambora Lembrando que o jogo tá em fase beta Que... Que isso, mano? Nossa, eu tô levando porrada